A reportagem do portal elemeira.com.br veio até a cidade de Leme na manhã desta sexta-feira acompanhar a entrevista coletiva concedida agora há pouco pelo delegado João Pinheiro Neto responsável pela investigação da morte da ultramaratonista Camila Matti encontrada morta em um canavial no último domingo aqui em Leme. O doutor João Pinheiro Neto diz ainda que as investigações continuam mas que todos os indícios dão conta de que não houve uma segunda pessoa envolvida na morte da atleta. Acompanhe o trecho da entrevista. Preliminarmente o que nós obtivemos de informação por parte do IML e isso é muito importante o corpo não apresentava nenhuma fratura, nenhuma lesão, nenhum trauma, absolutamente. inclusive aberta, né, dentro dos procedimentos deles, abertas as cavidades, isso a gente já imaginava pela observação externa, mas internamente o legista confirmou tudo isso. O cabelo estava bem comprometido em razão aí do emprego de líquido inflamável, assim como notou-se uma concentração na área de queimadura na parte frontal de face e essa parte superior frontal, tá? Então, pode-se até, vamos dizer, sugestionar, e aí nós estamos no campo das possibilidades, né, de um movimento da pessoa que se joga um líquido. Isso é probabilidade. Nós não temos uma testemunha popular presencial para afirmar isso para a gente, né, mas é compatível com uma situação dessa. A partir do momento que a gente tem a definição de um local, a gente estabelece um perímetro, né, enquanto não havia a localização do corpo, as buscas eram mais abrangentes. Então, a partir daquele momento da definição, começa-se a verificar o projeto, o projeto, os últimos, os últimos passos, os últimos movimentos dessa, dessa pessoa. E aí conseguimos obter, levantar, né, confirmar uma padaria localizada no mesmo bairro de residência do casal até então, né, e onde testemunhas afirmavam que Camila esteve. Havia uma dúvida em relação ao dia específico, mas as testemunhas já afirmavam isso. Avançando, conseguimos imagens, contemos imagens da Camila nesse estabelecimento comercial comprando álcool. Inclusive, ela chega sozinha, procura, não encontra pergunta para o atendente, o atendente indica onde fica, ela pega o frasco e detalhadamente lê para ver qual o tipo daquele álcool, depois opta pela compra, faz o dedo, o pagamento e sai. Isso às 9h20 da manhã do dia dos fatos. Aí Camila deixa esse estabelecimento comercial sozinha com um frasco de álcool nas mãos. Na sequência, conseguimos levantar também imagens de um posto de combustível da rodovia que dá acesso ao local, da localização do cadáver. Conseguimos essas imagens, tratar essas imagens. E Camila aparece, conduzindo o seu veículo, sem ninguém mais no interior. Ela está sozinha naquele momento. A imagem é perfeita, houve tratamento, então assim, tudo coerente. É ícone, checado, tudo checado. E ela faz, sai da rodovia, a Anguera, pega a alça de acesso, como um destino, a rodovia José Carrega, e como se fosse para o município de Santa Cruz da Conceição. E então, a localização do porto está exatamente ali, logo que sai dessa alça de acesso, desse trevo, do lado esquerdo. Nós podemos dizer que, no domingo de manhã, afirmar isso, né? A Camila compra álcool e depois vai estar sozinha e depois, na sequência, é localizado o corpo ali próximo dessa última imagem que nós temos. Esse é o print do telefone celular, tá? Eu vou falar do... Este especificamente, não é nem do dela, mas houve confronto com o do dela. E esse, na verdade, é do companheiro. Então, os últimos diabos. E aí, nós conferimos, tipo, não é possível isso ser nenhuma montagem de uma pessoa estar com o celular dela e passar essa mensagem, porque a antena de telefonia móvel era diferente. Me despeço aqui de você. Obrigado por tudo. E desculpe todo o mal que eu te fiz. Boa sorte na sua vida. O casal vinha, sim, passando por crise. Inclusive, fazendo acompanhamento terapêutico com o profissional da área de psicologia. Inclusive, com dois atendimentos na semana anterior. Então, o primeiro atendimento na terça-feira. E aí, por uma necessidade, o profissional entendeu que eu remarcar para a sexta-feira. Está descartada qualquer outra hipótese? Não, não está descartada. É o que eu falo com o último registro que a polícia tem de inúmeros de 200 metros da localização do porto. A última imagem que temos da Camila. Há uma fração. Há uma fração. Porém, todo antes nos diz o contrário. Inclusive, você fala, ela pode ter sido abordada por uma terceira pessoa, seja lá quem seja essa pessoa. Pode. Isso não anula as pesquisas anteriores, a situação vivida, a compra do produto que foi utilizado e estava ali no local. Então, em gerais, é isso. A investigação não está fechada, não está concluída ainda. Nós vamos avançar mais ainda. É preciso de agora paciência, cautela, para que o trabalho seja feito da forma técnica e profissional o melhor possível.